Para começar a nossa noite de festa, vamos começar em alto estilo, convidando o nosso querido e estimado bloco lírico Flor do Tamarindo, com o aplauso das senhoras e dos senhores. Flor do Tamarindo, com o aplauso das senhoras e dos senhores. Flor do Tamarindo, com o aplauso das senhoras e dos senhores. Márigas e sem resta, a paz e a paz e a paz e a alegria bastante. Vamos lindos em festa, o doco passa a encantar. A cidade é bem-vindo, chega para reinar. Tão lindo, tão lindo, tão lindo. Chega para reinar. É o fogo do Tamarindo. Vamos aplaudir senhoras e senhores, bloco lírico Flor do Tamarindo. Nosso querido bloco lírico aqui da cidade do Carpina, abrilhentando aqui a abertura da nossa grande noite do 18º Prêmio FIC, numa realização da FIC Produções e Eventos. Nós advancemos. Vamos lá.